E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom Que vai facilitar a sua entrada nesse meio Então acesse o segundo link na descrição E confira já que a oportunidade é muito boa Como você conseguiu balancear isso? Eu lembro que o meu último relacionamento No começo eu lembro que eu tive problema E nego xingando a menina e o cara E eu, cara, o que que tá acontecendo? Você com ela? Eu com ela E começaram a atacar Eu nem queria atacar Começaram a atacar ela Não sei por que cargas d'água Tinha nada a ver Tinha nada a ver, cara Nada a ver E aí o que você falou Eu parei de botar a minha vida Ah, eu e essa Parei de botar a minha vida particular E punha coisa do trabalho Punha coisa vídeo cacetada Punha bobageira, entendeu? Porque teve uma hora que eu falei Cara, e também nego não precisa saber Não precisa, cara Felicidade individual Se eu tô com a menina Que eu vou ir jantar Não preciso botar fotinho Ó, estamos jantando aqui Num restaurante e tal Que belo Puta foto bosta Puta foto Não vai mudar nada A vida de ninguém Exatamente, entendeu? Ainda vai ter nego com inveja Pô, você tá passeando Meu amor Pô, vocês Não sei se vocês são casados Solteiro Você é casado Então Você tá com a tua esposa Pô, você tá fazendo uma viagem legal É do caralho, irmão Você botar uma foto Pô, meu amor Eu te amo Pô, bacana Registrar o momento Registrar o, pô Falou bonito Registrar o momento É isso aí Mas não toda hora Toda hora da pizzaria Ó, estamos comendo um pastel na feira Olha isso Porra, velho Aí, nego, sabe Quando a gente é É pessoa pública e tal É que eu te falei Graças a Deus Pô, a galera gosta muito de mim Eu gosto da galera Não tenho treta com ninguém O pessoal que me segue É muito bacana Mas nessa época Começaram a atacar a menina Cara Eu falei, cara Ela ficou Chateada Ficou, cara Ficou Ficou um pouco chateada Que não tinha nada a ver, cara Sabe É que eu falo O bagulho é meu Então quer zoar Me zoa Porra Você respondia, não? Cara Eu comecei Mas eu senti que eu ia me lascar Sem assomar Respondei um leva a dez Nunca tem fim Aí você fica putinho aí Fudeu Se você ficar bravo aí Lascou Aí a negada vai vir, meu É pior Puta Aí que vem Mas foi a única vez, cara Que eu tive problema assim De Exposição E eu lembro que parei um pouco E resolveu aí Calmou o negócio O povo vai encher o saco de outro Legal Essa Mas foi a única vez Essa mentalidade Da gente criar um filtro Uma proteção Assim em relação a isso Vale muito a pena Saber qual é o meu limite E vai de cada pessoa Tem pessoa que pode expor Tem gente que gosta Tem gente que ama Entra no carro Tira foto Dez do carro Tira foto Entra no restaurante Tira Fá cara Que o nego sabe 24 horas Onde essa pessoa tá Que ama E selfie Se você pegar o meu Eu não tenho uma selfie De nada Então tem uma Que eu postei Aniversário do filho Do Cadu Só Só Mas não tenho Cara Então é isso que você fala Você cria Acho que uma Um escudo protetor Alguma coisa Que Que sabe qual é o limite Exatamente Exatamente Eu tô aqui com vocês Eu tirar uma foto aqui Do caraco Beleza Posso Pô tava lá no programa Com os meninos Legal pra cacete Entendeu Mas não Não é no elevador É ó Gente Tô saindo do prédio Agora tô aqui Porra velho É Tô no caminho Entendeu Eu tenho uma história Engraçada Que tem um conhecido Que namorava uma blogueirinha Bem famosa no Instagram E aí ele teve uma crise Porque tinha gente Que mandava mensagem pra ele Que conhecia mais ela Do que ele mesmo Que o cara tava trabalhando E expunha tanto a vida dela Que ele A mulher tá aqui na padaria Tipo Ela gosta disso Disso Pô Não sabia que ela gostava disso Olha isso aqui Ela gosta de neampum Não sabia que ela tava gostando Ela tá expondo pra galera Ela deve ter falado em algum momento Que nem a besta do cara sabia Mas é O cara quer agradar os seguidores Já sabe Se você Começar muito com esse negócio Todo mundo vai saber Não tem jeito É isso aí Todo mundo vai saber Isso aí você tem que Você falou legal Você tem que ter um filtro Você tem que Eu acho pelo menos Cada um é cada um Se o cara quiser postar 24 horas da vida dele Ele tá feliz Parabéns Cada um faz o que quer Com o seu celular Com a sua vida Não tem erro É Tem cada louco aí no mundo Faz cada barbaridade Com a mulher dele Então Quem somos nós Pra decidir que o cara vai fazer Mas eu sou mais de boa Eu não sou tão Tão Zé Exposição Quem sabe das coisas Mais ou menos São meus brothers Que aí você manda no particular É Aí o pessoal me conhece Sabe das coisas Tal Não sei o que O que nem eu Quando eu fiz a cirurgia Quatro pessoas ficaram sabendo Eu acho que eu não tenho Que chegar no Instagram Olha pessoal Eu vou ter que fazer uma cirurgia Boas vibrações É Por favor Eu acho que eu não tenho É cara É Peito aberto Eu acho que eu não tenho Que fazer isso E tem gente que acha Que tem que fazer Cara Então Eu sou certo? Não Ele é certo? Não Não sei Cada um tem um Cada um tem Exatamente Eu fiz lá Eu fiz minha cirurgia Deu tudo certo Graças a Deus Sabe Não saiu notícia Em lugar nenhum E tá tudo certo Se quisesse Você podia falar Olha Vou fazer uma cirurgia Bora fazer a cirurgia Boa só por mim É Porque a turma gosta De saber Sensacionalismo É Sei lá Entendeu Mas Tem gente que curte Tem gente que não curte Tem gente que nasce o filho E a pessoa não fica nem sabendo E tem gente que Quanto menos 3 anos de engravidar a mulher Já tá falando do filho Nem tem a mulher Nem tem a mulher Exatamente Meu filho vai chamar Vai nascer Vai chamar Você nem tem mulher Você vai ter filho Com a árvore Você falou um negócio legal Falando sobre felicidade A felicidade é realmente individual 100% Então a gente achar também Que vai encontrar a felicidade Mostrando pra pessoa Que eu sou feliz Não vai me convencer Porque eu sou feliz Ah não vai Não vai irmão A não ser que eu vi Outro dia O cara Assim Uma vida simples Pra caramba Mas sabe Que eu sou feliz Eu falei Não cara Você não é muito feliz Você é médio feliz Mas como quem sou eu Pra julgar O grau de felicidade É bicho O cara pode ser 300 milhões de vezes Mais feliz que eu E acontece muito É meu Cara Não se é feliz Tem que ter Uma puta carro Um puta apartamento Sabe Fazer viagens Hotel cinco estrelas Vai pra Dubai Todo ano É isso que é felicidade Cara Não sei A gente ouve muito falar O cara ganha dinheiro A vida inteira Tem um carrão Sei lá Chega até um jato Vai um helicóptero Que seja Lanche e tal Só que no final da vida dele O sonho dele é o que? Ter uma casinha no interior Ou uma casa na praia E levar E levar a vida simples Que ele não teve a vida inteira É isso mesmo Ele buscou algo A vida toda Que a grana não compra Eu tava vendo Os grandes bilionários O Bill Gates O Steve Jobs Os caras usavam A mesma roupa Mesma roupa Era uma calçadinha E a camiseta preta Então